Olá, tudo bem? Voltamos com Direitos Humanos e Resistência, aqui com uma edição super especial, o Manu. Olá, Manu. Olá, Júlia. Cátia. Tudo bem, tudo bem, Júlia. Vocês conhecem a Manu. A Manu foi a nossa candidata a vice-presidente no ano passado, em 2018. Manu já foi deputada federal em dois mandatos, vereadora, deputada estadual, duas vezes candidata a prefeita de Porto Alegre. Essa é a sua projetora dela. Segundo e terceiro lugar, né, em 2012. Isso mesmo. Pra te ver como veio na estrada. Manu lançou ano passado. Na verdade, terceiro e segundo. Se ela possa ficar em primeiro, na próxima, então você tá melhorando. É, ó. Terceiro e segundo, na verdade. Manu lançou, debutou como escritora, né, no ano passado, lançando Revolução Laura, que é uma reflexão sobre a maternidade, um pouco da história dela candidata e como ela lidou com o nascimento da Laura. E agora a Manu tá aqui em São Paulo hoje, né, segunda-feira, né, fazendo o lançamento do novo livro, que é um livro sobre feminismo, por que lutamos. Cátia, bola é tua, vamos começar o papo. É, e por falar em feminismo, Manu, eu acho que a gente já pode começar com o fato, né, com o tema. É, a gente viu muito da tua porção militante, desde toda essa trajetória que o Julião contou, sobre o feminismo, né, a porção militante nos parlamentos, fazendo a resistência nas casas mais conservadoras do Brasil. E aí você lança um livro. O que que te levou escrever um livro agora sobre esse tema? Então, na realidade, esse livro é um livro que eu escrevi, e é bom que a gente pense assim, eu escrevi ele em 2019, em função da conjuntura que a gente vive. Ele não é um livro teórico sobre o feminismo pra ser lido em qualquer momento. Por quê? Por duas razões principais. Primeiro é porque nós vivemos um momento em que existem milhares de meninas e milhares de pessoas, de mulheres de todas as idades se descobrindo feministas. Então, se existe um debate teórico mais de fundo, se essa é ou não é uma quarta onda do feminismo, desde o ponto de vista teórico, né, se existem razões pra nós imaginarmos que grandes diferenças de causas diferenciam esse momento do momento anterior da terceira onda, não há nenhuma divergência de que esse momento é único na história do movimento de mulheres, em função do volume de pessoas que se mobilizam. Engajadas. Engajadas. Então, essa é uma questão. E a segunda questão é que, dentre as minhas maiores preocupações no feminismo, mas não só no feminismo, na política como um todo, nas nossas relações sociais, existe uma questão que é um pouco comportamental, que tem um pouco de relação com o ambiente político do Brasil pós-2018, que é a nossa incapacidade e a nossa falta de vontade de conversar com as pessoas que não sabem as mesmas coisas que a gente. Então, para os mais antigos como nós, o Kátia está entre os mais novos, os que fizeram o mesmo estudante com a gente, eu sempre uso um exemplo nas minhas palestras, que é assim, quando a gente falava a Globo mente, nós não tratávamos quem acreditava na mentira da Globo, igual a Roberto Marinho. E nós passamos, não, tratávamos, né? A gente disputava a consciência daquela pessoa que acreditava naquela mentira propagada pelos meios de comunicação. E, num certo sentido, a gente passou a tratar todas as pessoas que reproduzem conceitos, que são conceitos que estão na sociedade porque são culturais, né? Ou que compartilham e distribuem fake news, também reproduzindo valores fortemente conservadores, porque esses são os que estão fortemente em voga, digamos assim, como se eles fossem os produtores disso. Então, no popular, a gente trata o seu João, que acha que menino não pode brincar de boneca, como se ele fosse o Steve Bell. Ou a Damares. Ou a Damares, certo? E esse livro, ele quer conversar com as pessoas que não sabem por que meninos têm que brincar de boneca. Eu acho que a gente tem que voltar a conversar com essas pessoas, porque se é legítima, ou se é legítimo o cansaço que nós mulheres temos de um lugar desde o qual nós falamos, de, ah, pelo amor de Deus, é óbvio que isso é assédio, ah, é óbvio que nós temos que ter o salário igual, mesmo sendo nós que engravidamos, e é óbvio que é legítimo essa indignação, né, da nossa condição de luta, também é verdade que se nenhuma outra pessoa mudar, a verdade não vai mudar. Ou seja, nós precisamos ganhar aliados. Como é uma cultura de, o que alguns chamam de uma cultura de lacração, talvez que seja um pouco intolerante, não sei se não é bem intolerante, mas tem um pouco a paciência didática, como você está dizendo, para explicar para as pessoas. Eu acho que a conjuntura nos leva a isso, né, por quê? Porque é muito difícil ter disposição de diálogo com gente que semeia o ódio, acho que a conjuntura nos joga para esse ambiente, acho que a tecnologia nos joga para isso, porque o algoritmo, ele constrói tecnologicamente isso, mas a gente, sabe aquelas besteiras que algumas pessoas de esquerda e direita falam, ah, redes e ruas, redes e ruas, isso acontece também, que não existe essa porcaria, essa contradição, né, eu brinco, o pessoal vai aprender a te estar caminhando se você não entendeu o que é isso, né, se você não entendeu que é uma assembleia permanente, aquele espaço ali que não entendeu nada, mas assim, aquilo incide também na forma como nós enxergamos o mundo. Por quê? Porque a gente vai conversando só entre iguais e a gente vai, na minha interpretação, querendo falar só para pessoas que compartilham de opiniões semelhantes às nossas. Então, acho que tem coisas cognitivas, comportamentais, mas eu não acho que é tão simples como dizer o fulano que é lacrado, acho que é mais complexo que isso. Mas como eu sou uma militante marxista, né, como eu acredito na consciência de classe, como eu não vou abandonar o que vai ser, né, como eu acho que esses trabalhadores precisam compreender as razões pelas quais nós mulheres lutamos, né, as razões pelas quais nós nos reivindicamos feministas, então eu escrevi um livro pensando, bom, existem pessoas que precisam compreender, pessoas que se engajam agora. Júlia, eu faço palestra no Brasil, no mundo inteiro sobre isso, às vezes tem lá pessoas, mulheres nossas, que levantam a mão, eu tenho um relato sobre isso, eu me lembro sempre de uma senhora de 62 anos, doutora em biologia e química, eu não me lembro de cabeça, estava eu em Marcia Tiburi, ela disse assim, eu não sei, eu combinei com meu marido na minha juventude, ele trabalhava no Japão, a gente tinha que se mudar, eu abandono meu trabalho, então na minha cabeça eu não posso ser feminista por causa disso, então assim, tu entende? Então dúvidas muito elementares, então, desde as que estão com a gente, que querem somar, as pessoas que não entendem mesmo, por quê? Porque se é cultural, como a gente diz que é, é óbvio que a responsabilidade é individual, mas não pode ser apenas, né? Só para completar essa coisa, só para ser muito simbólico nesse dia, é muito legal que você hoje tenha escolhido o 28 de outubro para lançar, porque hoje faz um ano da vitória do Bolsonaro, a gente tem até lançamento de um filme logo mais na mostra, que vai falar sobre isso, mas é muito simbólico que você tenha trazido essa discussão e a tua escrita tenha sido originada nesse tempo presente nosso, que hoje seja dia 28 de outubro de 2019, há um ano após a gente estava chorando pra caramba, mas veio a revolução lá no 8 de março e esse no 28 de outubro. E o próximo vai ser no primeiro dia adulto, o próximo é sobre take news. Ah, então, vamos falar sobre isso na próxima pergunta, mas antes, o governo Bolsonaro, né? Você, a sua candidatura foi muito atacada, porque você representava, nem uma mulher jovem feminista, você também representava a pauta de direitos humanos, uma pauta de direitos sexuais reputivos, uma pauta LGBT, uma pauta de liberdades individuais, né? E o governo Bolsonaro, ele não é só ultra neoliberal, né, Paulo Guedes, mas ele também é meio neofascista, ele tem um braço que é contra as liberdades individuais. Certo. Como é que você analisa esse contexto passado aí dez meses, o que que andou, o que que não andou, qual que é o cenário, tem muita gente que acha que pode ter um golpe dentro de um estado de exceção aprofundado, como é que você analisa essa conjuntura dos direitos humanos, das liberdades democráticas? A Flávia Viroli, da UNB, a professora Flávia Viroli, ela sempre, ela fala, e eu acho que o pensamento hoje mais organizado sobre isso, ou pelo menos que eu tive acesso, ela fala que essa pauta ultraconservadora, que é uma pauta aí sim, a de violação de direitos humanos e também a de ódio às mulheres, de ódio aos LGBTs, de racismo institucionalizado, Que essa pauta ultraconservadora, ela necessariamente precisa andar ao lado da pauta ultraliberal, Ou dessa agenda econômica liberal. Por quê? Porque a destruição do estado, ela até, ela fala assim, desde a Tati, quando a Tati diz, olha, não existe sociedade, existem os indivíduos, no máximo a famílias, né? Então, quem é a família? Que ideia de família se tem? É uma família que em determinados indivíduos, que somos nós as mulheres, portanto, decode disso também o não papel dos homossexuais, né? Essa não ideia de família, em que as mulheres cumprem um determinado papel. Qual papel? O papel que o estado está dizendo que não cumprirá mais. Então, o que a Flávia diz? Olha, é preciso dizer que parte dos problemas que nós vivemos são problemas que decorrem da destruição dessa família, para que não se perceba que o problema é por causa da destruição desse estado das políticas de austeridade. Então, vê, não caminha... Interessante essa. É. Para mim, assim, foi uma organização de vários aspectos do que a gente está vivendo. Por quê? Porque aí a gente encontra o ordenamento. Por que esses governos sempre se ordenam a partir de mentiras que têm relação com isso? Aí a gente volta para o pensamento de senso comum que tem relação com a educação. A escola... Por que a escola não vai resolver ou vai resolver? Por que tem que vir de casa? Frases que vão sendo incorporadas, né? Quem é que nunca ouviu isso? Ah, mas... E o homeschooling? Aí entra o quê? Então, tá. Vai vir do quê? Mas quantos anos a gente não escuta isso? Claro. Ah, não. Mas a escola não vai resolver tudo? Isso tem que vir de casa. Que casa? Quem saiu de casa? Quem é o agente que está faltando dessa casa? Então, se antes a escola resolvia e agora não resolve mais, nessa visão de mundo, quem saiu de casa? Então, primeiro isso. Dois. Eu acho que nós já vivemos um governo com muitos elementos autoritários que passam despercebidos. E acho que a gente tem, num certo sentido, entre nós, de maneira difusa, uma espécie de antigo ideal beperiano de regime autoritário. Então, assim, só existe ditadura... Se tiver tais e tais. É, exatamente. E eu acho que a gente tem que sofisticar um pouco a nossa discussão de como são os novos regimes autoritários. Quer dizer, a gente já tem a execução da Marielle sem nenhum tipo de investigação por parte do Estado, que é, para além da sua própria execução, com alerta a todos que fazem o mesmo percurso que ela. Ou seja, tu é uma mulher, tu é um negro ou uma negra, tu é um LGBT e luta por direitos, atenção. Nesse país, se mata e se debaixa de quem é morto. E depois se profana o corpo, se quebra a placa, se ri, se destrói a memória ou se tenta destruir a memória permanentemente. A gente já tem o Lula preso. Quer dizer, eu sempre falo. Se o Lula está preso, porque é o maior de todos nós, o que é só para nós? É um aviso. Se o maior dos militantes do nosso campo está preso injustamente com todos os ricos. Depois, então, do vazamento, do intercept, mais ainda. Então, continua preso. Então, acho que já existem elementos que já têm essas características. Acho que as pessoas são muito vitroladas com a ideia de que existem 2.500 militares dentro do governo. Não que isso não seja uma coisa, sabe? Mas já, como é a forma como eles organizam a violência política a partir dos discursos? Que liberdade nós temos hoje para fazer política no Brasil? Nós que somos os quadros políticos ou as pessoas com maior visibilidade desse campo. Igual como era há 2 anos atrás, todos os nossos estão aqui? Podem circular livremente para fazer isso? Quantos dos nossos não podem fazer, em uma ou em outra, em outra universidade, manifestações por causa da censura? Quantos feitores não foram impostados? Então, a gente vai naturalizando. E ele vai construindo autorização de violência para um conjunto de outras pessoas que não passe diretamente por ele. Então, acho que existe... Uma cultura. É. Acho que é de uma outra forma que isso vai ser construído. E no mais, eu acho que a violência contra mim, ela também, eu e o Haddad, por mais de serem muito diferentes as nossas trajetórias, nós não somos muito diferentes nas pautas relacionadas aos direitos humanos que nós defendemos. Podem existir nuances disso, uma militância minha mais ativa. É, mas assim, são nuances, não dá para dizer que são duas pessoas absolutamente diferentes mesmo. Estimunha de tudo que nós fizemos aqui. É, exatamente. Por que eu falo sobre isso? Para dizer, por que eu fui mais alto do que ele? Eu sempre, eu brinco nisso, falei para ele esses dias na entrevista que dei para ele no canal dele, porque é muito difícil convencer que um homem branco de São Paulo, heterossexual, com metro e noventa, fez alguma coisa de errado. É muito difícil, porque ele tem a cara de todo mundo que deu certo no mundo. Qual é a pessoa que deu errado com a cara dele no mundo? Porque ele preenche as condições básicas de justificação de poder. Quem não preenche? Sou eu. Fica essa mulher que tinha 37 anos, que não é filha de ninguém, quando eu falo assim, mas sempre fala prazer, eu sou a sua cadeira. Que não é filha de ninguém, desse esquema de poder que o Brasil, não sou o Alonso, não sou o Alonso, não sou o Alonso. Está fazendo nesse lugar da política. Esse lugar não é um lugar de mulher. Sobre os olhares desses que distribuem as contínuas. Então, acho que tem relação com isso, porque as fake news... Por isso que a gente trabalha no Instituto com fake news... Já faz o gancho, né? Eu já vou aproveitar, então... Essa coisa... Não, não deixo vocês falarem. Não, não, não. Importantíssimo, importantíssimo. Você ter falado já dessa questão de fake news, dessa coisa tua de ser... Esse perfil que se identifica com Haddad nas defesas todas, mas que ao mesmo tempo é completamente diferente. E aí você falou, ah, eu fui vítima, porque eu fui muito mais vítima. Então, eu queria já que você aproveitasse, comentasse um pouquinho dessa questão das fake news. Acho que você está fazendo um trabalho super importante em relação a isso. Já falou aqui pra gente rapidamente que vai lançar um livro em outra data simbólica também sobre o tema. Mas que você também fizesse uma conexão com essa democracia que a gente está chamando um pouco de democracia liberal. O quanto ela já está corroída? O quanto você a enxerga de uma maneira já destruída, dentro desse processo todo fomentado por essas fake news? É que eu acho que, na verdade, o capitalismo vive uma crise muito grande e ele nunca foi democrático, assim, né? Isso é uma mentira. Isso é uma feia. Por isso que eu falei assim que eu quis ser mais contribuída virtualmente. Mas ela é uma mentira que foi sendo consagrada e que a gente disputou muito pouco, né? Mas, assim, o capitalismo não é uma marca dele ser democrático, digamos assim. Ele tem um período recente, recentíssimo, na América Latina em que ele andou ao lado da democracia liberal. Mas, no Brasil, isso data de 1989, por exemplo. A América do Sul toda viveu sob ditaduras militares num outro momento de desenvolvimento do capitalismo, sem democracia. Então, por que eu falo isso? Porque eu acho que a fragilidade da democracia liberal tem relação com a intensidade da crise do capitalismo. Porque essa crise é uma crise que tem em cima dela, tem sobre ela uma interlocução. É possível demonstrar o volume, a intensidade dessa crise com democracia? E parece que a resposta que eles dão para o nosso continente é que não. Não é. Mais uma vez, não é. E eles desenvolvem um método de construção disso no Brasil de alta intensidade. Por quê? Porque tem relação com muitas características brasileiras que também tem relação com a desigualdade social. Então, a gente fala pouco. O Temer fez uma mudança no marco de vida da internet, que chama Zero Rating, que é uma das razões pelas quais as fake news tiveram tanto sucesso nas eleições. Um WhatsApp de graça. Um WhatsApp de graça somente. Então, na comunidade europeia, isso é proibido. Então, as pessoas falam assim, mas na Espanha não acontece. Sim, mas na Espanha, as pessoas não vão receber uma capa de um vídeo no seu WhatsApp, como as brasileiras recebiam, dizer assim, veja Lula sendo preso por pedofilia. Isso aconteceu. Foi uma coisa verdadeira que aconteceu durante a eleição. Aí tinha o blur ali, né? Aquela coisinha nublada ali em cima da carta. Tu via que tinha uma pessoa adulta e uma pessoa que poderia ser uma criança, poderia não ser, tu não sabe, né? Porque tá nublado. E tu via o título. Só que as pessoas, a maior parte do povo brasileiro, não tem plano de dados pra apertar naquele ali e tem o que quer. O WhatsApp vira um... Vira uma prisão. Rompe a lógica da internet. A internet, ela foi virada para ser livre. Sobre qualquer caverna de Platão. É, exatamente. Não pode sair dali. Exatamente. Não vê a luz. Então, isso foi uma mudança que o TV fez um pouco antes do processo eleitoral. Os votes zero rating. Então, poucas pessoas falam disso. Por que isso aqui pega? Porque tem desigualdade social. Porque tem 15 milhões de empregados. A gente não tinha, até essa eleição, lei de proteção de dados. A União Europeia ia proibir acordos comerciais com países sem lei de proteção de dados. Pra não se expor ao perigo que era isso. Então, a gente... Ontem eu falava na Argentina com o senador Humberto. Ah, qual é o montante que as empresas podem ter doado ilegalmente. Mas, podem doar ilegalmente. É uma das questões, né? De quantos disparos foram feitos por lá. Mas, existe uma outra questão. Que é quanto de dados minerados elas passaram. É uma combinação maluca entre grano e chileno. Claro, é hegemonia e organização. Eles sabem a mensagem correta pra passar pra pessoa correta. Então, é uma procura o que quiser. Mas, vamos lá em termos de caminhar pro encerramento. Você já vai começar a sessão de autógrafos. Uma última pergunta que eu tava comentando com o Fabiano ali. Ele falou, faz um perguntão. Que é um perguntão de conjuntura barra perspectivas. Então, vamos lá. Perguntão. É o perguntão. O que é? Você teve na Argentina. Argentina, China, Equador. Então, algo que se move na América Latina. Olívia. Algo que se move na América Latina. Apesar de ter uma eleição difícil no Uruguai. Mas, no primeiro turno, venceu a frente ampla. E Brasil, 2020. Bolsonaro. Perspectiva de saída do Lula. Você lidera as pesquisas pra prefeita de Porto Alegre. É isso. Futuro 2020. Como é que você tá vendo essa... Eu acho, primeiro, que existe algo que une todos esses países. Apesar de todas as singularidades. E o que une é a grande crise e o fracasso das saídas não liberais. Então, o que tem em comum entre a Argentina, a eleição da Argentina e o movimento do Chile? A miséria provocada por saída de diminuição do Estado. Assim, existe uma crise grande e os povos se levantam. O Equador é a mesma coisa. A resistência na Bolívia, a vitória ainda, a posição favorável no Uruguai. Bom, é um tecido que se controla. E acho que esse vento, eu falava sobre os argentinos, o Fabiano é gaúcho como eu. A gente diz que o vento sopra o sul, então que os ventos de ontem possam soprar. Porque os argentinos viveram um ciclo de euforia. Ontem eu peguei um táxi pra minhas aéreas. Eu botei Macri. Eu botei porque a gente acreditava. E o que ele fez? Só servia ao sítio. Então, é muito inítido. É um eleitorado que jamais foi da Cristina. E que ele se volta em função do aumento, da ampliação da desigualdade no país. O que eu acho que a Argentina também nos mostra? Aquele resultado é fruto de duas coisas. Mobilização social na vitória e na derrota. As argentinas, a gente só conta a história das vitórias. Perdemos a discussão do aborto. Mas a gente fez uma mobilização social intensa, organizada, com o povo crescente, que depois culminou numa outra mobilização que foi a derrota da reforma da Previdência. Se separa as mobilizações sociais? Não. São dois tolos? Cria assim, passa aqui a linha. E a eleição é fruto também dessa mobilização. É de um processo de mobilização. Então, é preciso contar a história das derrotas. Dizia hoje a frase que começava com o livro que eu li no avião voltando da Argentina. Então, aquele processo é um processo. A derrota do Marco começa na primeira derrota, no Nenhum Pomenos, na vitória com os dois lados. Mas tudo tem um eixo comum. Muita mobilização social. E eu acho que é unidade. Mobilização e unidade. E o que falta? O gesto da Cristina é o gesto que marca, quem sabe, que a vitória só decorre da unidade política. E eu acho que isso nos falta. Nos faltou em 2018. Nos faltou em 2018. E a gente está vivendo a consequência disso, na minha interpretação. Não por nada a nossa tirana, a nossa metade. Então, eu sempre me sinto legitimada para falar sobre isso. Você era pré-candidata. Eu sempre digo, chegou o dia do tempo passado. Eu estava falando só na teoria. Mas assim, não existirá para mim vitória se nós não nos unirmos e não nos mobilizarmos. Mas o que falta? Só para fechar mesmo que o Brasil não virá um Chile, como estão dizendo. As pessoas estão fazendo um discurso muito raso sobre isso, na minha opinião. Mas o que falta para essa mobilização social que não aconteceu no Brasil... O Brasil virá um Chile e estar caminhando para isso, né? No sentido de que o Bolsonaro está conseguindo essa reforma chilena. Não nesse sentido. Não nesse sentido. No que a gente está... Dentro do que a gente está dizendo. Eu não entendo. Eu acho... Do ponto de vista de mobilização social, né? Eu acho que falta a gente ter mais convicção da necessidade de nós nos unirmos e estarmos nas ruas em torno das bandeiras populares. Você está animada para 2020? Você acha que a gente pode derrotar o Bolsonaro nas principais capitais, por exemplo? Se a gente tiver um mix, sim. Obrigado, Manu. Valeu. Até o próximo vídeo de Mães da Resistência. Obrigado, Manu. Valeu. Vem na carga rápida. Só uma plastinha de graça.